Desde 1990, né? Os nossos antigos moradores já começaram com a tradição e eles trouxeram para nós. E desde 1990 a gente, toda a Copa, pinta a rua. Uma tradição mesmo para deixar ela bonita e incentivar o Brasil na Copa. Para mim é muito maravilhoso poder ver, ainda estar aqui junto com os meus amigos e podendo fazer essa pintura. Que para a gente é importante, independente dos problemas do país e das coisas que estão acontecendo, para a gente é muito mais importante pintar a rua do que qualquer outra coisa no ano da Copa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL